Já parou pra pensar no que a vida tem de melhor pra você? Porque a gente, já! Aqui na Lojas Colombo, pensamos nisso todos os dias. E fazemos isso há 65 anos por você. Até porque suas necessidades, seus desejos, mudam com o tempo. Se transformam a todo momento. E nós também, para estar sempre ao seu lado. Somos uma grande família, com uma trajetória sólida. Nascida em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Através da visão do Sr. Adelino Colombo. E seguimos sendo uma referência no varejo. Com abrangência nacional. Em franca expansão e faturando mais de 2 bilhões de reais ao ano. Ao longo de nossa história, fizemos parte de vários momentos incríveis de nossos clientes. E que estão sempre aí. Acontecendo em uma das nossas mais de 320 lojas físicas todos os dias. E também no digital, na palma da sua mão. Seja nas redes sociais ou em nosso site. A cada acesso, clique e transação. Com o nosso jeito, a nossa simplicidade, fazendo o básico bem feito. Conquistamos a confiança de milhares de clientes. Que enxergam na Colombo, uma empresa que está sempre procurando evoluir e inovar. Para oferecer melhores produtos e serviços. Toda essa entrega só é possível graças a nossa família Colombo. Que hoje já tem mais de 4 mil pessoas talentosas e capacitadas. Para atender bem toda e qualquer necessidade. E também a nossa operação. Cada vez mais robusta. Com dois modernos centros de distribuição. Que ampliam a nossa capacidade logística. Garantindo agilidade, segurança e muita qualidade. Em todas as entregas que são feitas diariamente. Por nossas frotas e parceiros. E é assim que seguimos. Há 65 anos. Realizando sonhos e fazendo parte da vida de milhares de pessoas. Lojas Colombo.